Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No programa de hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Roberto Giolo. Obrigada pela presença, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade, Helena. Hoje vamos saber o conceito de carne e carbono neutro. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. A crescente demanda por alimentos no mundo tem colocado o setor agropecuário no foco das atenções. O grande desafio é aumentar a produção para atender essa demanda, mas de forma sustentável. E ainda é preciso levar em conta as restrições para a expansão de novas áreas. Vamos saber agora como a pesquisa tem contribuído para que isso aconteça. Então, Roberto, como é que, no que diz respeito à carne bovina, a produção de carne bovina, como garantir uma produção de forma sustentável? Bem, o principal objetivo do sistema de produção sustentável é o manejo adequado da pastagem e do sistema como um todo. Então, desde o manejo adequado da pastagem, encurtar o ciclo de produção do bovino, utilização de sistemas integrados, utilização de pastagens consorciadas. Todas essas tecnologias colocadas de uma forma eficiente e adequada permitem, então, uma produção pecuária sustentável. E é possível intensificar hoje a produção sem abrir novas áreas? Sim, é perfeitamente possível. O Brasil tem uma área muito grande de pastagens e algumas com processos de degradação. Então, é possível nessas áreas, com a recuperação dessas áreas, fazer um sistema produtivo sem a necessidade de abrir novas áreas de vegetação natural. Esses sistemas produtivos incluiriam tecnologias como integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta? É, qualquer sistema para recuperação de pastagens. Pode ser um sistema exclusivo com pastagem e monocultivo ou com sistemas integrados. Na maior parte das vezes, os sistemas integrados, eles associam o componente lavoura na recuperação do solo. E após, então, a lavoura, o pasto é plantado e dá-se continuidade à produção pecuária. Esses sistemas integrados permitem uma melhor utilização dos recursos. E em relação aos sistemas tradicionais, eles levam uma certa vantagem nesse sentido. Roberto, então, dentro dessa perspectiva, surgiu um conceito. Carne carbono neutro, carbono zero. O que significa esse conceito? O conceito mais adequado é carne carbono neutro. Porque quando a gente diz que é carne carbono zero, quer dizer que não tem carbono emitido. Na verdade, existe uma emissão de carbono, mas o sistema é suficiente, robusto, para neutralizar essas emissões. Inclusive, até de ter um salário positivo de carbono neutro. Trata-se de uma marca conceito, é isso? Isso. A marca já está registrada e o conceito é exatamente esse. A neutralização do metano pelo crescimento das árvores no sistema. Nós temos aqui a marca. Você poderia explicar cada elemento dessa marca, Roberto? Ok. Então, o círculo corresponde ao ciclo do carbono. A cor preta indicando a emissão do carbono. No caso específico, o metano emitido pelo bovino, que está representado pelo cupim de um boi. Não necessariamente esse selo, essa marca está associada especificamente ao bovino zebuíno, no caso, que é o que tem cupim. Mas que quer representar a maior parte dos bovinos brasileiros, que são os zebuínos. E a parte do círculo com coloração verde diz respeito exatamente à fixação do carbono. E que daí é representado pelas duas folhinhas aí do componente florestal do sistema. E como é que vai ser feita na prática essa certificação? Bem, nós estamos num processo de validação ainda do protocolo. Então, nós temos vários resultados de pesquisa de projetos desenvolvidos dentro da Embrapa. Agora nós estamos numa fase de validar o protocolo em propriedades comerciais. Então, a perspectiva é de serem avaliadas nove propriedades rurais no Brasil, sendo quatro no bioma Cerrado, duas no bioma Amazônia e três no bioma Mata Atlântica. Então, a partir da validação desse protocolo, nós teremos o início das tratativas para certificação. Lembrando que a parte de certificação não é o nosso foco específico da pesquisa. A pesquisa desenvolveu o protocolo de forma que nós tenhamos, então, o protocolo validado, que a partir dele é possível uma certificação. Então, se vai haver ou não, também vai depender do interesse dos outros agentes, atores da academia da carne. A nossa perspectiva é que isso vai ocorrer, mas não necessariamente. Pode haver outro modelo de negócio envolvendo essa marca. E como é que essa carne vai ser avaliada? Existem metodologias para fazer essa avaliação? Sim. As avaliações que dizem respeito aos gases de efeito estufa em sistemas pecuários, elas foram realizadas dentro de uma grande rede de pesquisa liderada pela Embrapa, que se chama Rede PECOS. Então, a partir dessa rede que, desde 2011, vem desenvolvendo trabalhos nessa área, e até hoje, nós temos, então, um conjunto de resultados que indicam a possibilidade de utilização desses sistemas com um saldo positivo, no caso de carbono. Então, todas as metodologias utilizadas nos projetos são metodologias indicadas pelo IPCC, que são válidas internacionalmente. Como é que surgiu, né? Como é que foi construído esse conceito? Bem, a gente tem que voltar um pouco no tempo. No início da década de 2000, mais especificamente de 2005 até 2008, a pecuária brasileira sofreu um impacto muito forte, negativo, com relação à indicação de que a nossa pecuária era extensiva, era baseada em pastagens degradadas, e também associando ao desmatamento para a produção pecuária. Então, esses três pontos associados colocaram a pecuária brasileira em uma condição bem desfavorável. A partir daí, o governo brasileiro tomou a iniciativa de mostrar ações para minimizar esse problema, e que culminou em 2009, 2010, com a implantação do plano e do programa ABC. Então, o conceito, a maior conceito carne carbono neutro, veio com o intuito de dar respostas a esse problema do início da década de 2000, de que a nossa pecuária emitia muito gases de efeito estufa, pela sua ineficiência. Então, é essa a resposta que essa marca conceito vem tentar sanar. Só para detalhar um pouquinho, o plano ABC, o programa ABC, significa o quê? Bem, o plano ABC é um plano do governo federal, que tem sete ações no âmbito da agropecuária para mitigar gases de efeito estufa. Dentre essas ações, duas delas estão diretamente relacionadas a essa marca conceito, que é a recuperação de pastagens degradadas e a utilização de sistemas de integração lavoura-pecória-floresta, que é basicamente o sistema que envolve a produção da carne carbono neutro. Então, essas ações permitem a mitigação desses gases no ambiente agropecuário. Então, é esse plano aí. E, dentre as ações do plano também, existem linhas de crédito disponibilizadas pelos bancos do governo, para que os produtores tenham acesso a essa tecnologia e possam realizá-las em suas propriedades. No que diz respeito ao componente arbóreo, qualquer espécie de árvore vai poder compor esse sistema? A árvore, ao crescer, ela fixa o carbono da atmosfera. E, num contexto da marca, o cargo de carbono neutro, é preciso se entender que, para esse cômputo do carbono fixado valer, essa árvore tem que ser utilizada, a madeira dessa árvore tem que ser utilizada para serraria. Ou seja, são árvores que devem ficar por um período mais longo de tempo na pastagem. Então, é essa quantidade de carbono que vai ser utilizada para neutralizar a emissão de metano dos animais. Isso não impede que o produtor se utilize de alguma parte das árvores durante o processo produtivo, para utilizar para outros fins, por exemplo. Para morão, para a própria propriedade, para fazer carvão, ou para vender para celulose, ou para outras finalidades. E isso também é um ponto favorável do componente florestal, e na diversificação da renda do pecuarista, porque a gente está falando mais voltado para o pecuarista. Agora, aquela árvore, aquele carbono na árvore que vai valer, é aquele carbono que está na madeira, que vai ser utilizado para fins de serraria. E existe alguma espécie específica para esse fim? Na verdade, não existe uma específica. Entretanto, existe sim um gênero, que engloba várias espécies, que se adapta melhor a isso. E são aquelas espécies que têm uma taxa de crescimento mais rápida. Então, é essas espécies que se enquadram melhor nesses sistemas. E, dentre elas, as espécies de eucalipto são as mais utilizadas. Mas nada impede que outras espécies também possam ser utilizadas. Num contexto da pecuária, o produtor quer ver o boi ali no pasto. Então, quanto mais tardia é a árvore no seu crescimento, mais tempo vai levar para o animal entrar no sistema. Então, nesse contexto, as árvores com uma taxa de crescimento mais acelerada, são as mais preferidas. E como é que se calcula o crédito de carbono? Na verdade, nós não vamos calcular o crédito. Nós calculamos a quantidade de metano que é emitido pelo animal, por hectare, e a quantidade de carbono fixado nas árvores também por hectare. Então, é um menos o outro. A fixação é muito maior do que a emissão. E daí, nessa conta, vai dar um valor positivo, que seria o crédito. A gente não está trabalhando com o conceito de crédito ainda. Mas é uma perspectiva de uso, talvez, do ponto de vista de algum serviço ambiental ou algo desse tipo. Então, abre-se uma outra frente, uma outra perspectiva favorável para esses sistemas pecuários. Ok, Roberto. Então, daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o pesquisador da Embrapa, Roberto Giolo, sobre carne carbono neutro. Roberto, então, qual a importância desse conceito, carne carbono neutro? Bem, a perspectiva é que essa marca-conceito venha valorizar a carne brasileira no contexto internacional. Haja vista a problemática ocorrida no início da década de 2000, que associava a carne brasileira sendo produzida por sistemas degradadores, ineficientes. Então, é nesse contexto que a marca vem atender essa demanda do sistema produtivo brasileiro. Então, as perspectivas também são boas em relação à exportação de carne no Brasil? Sim. O mercado internacional é um mercado que está mais apto, mais ávido por produtos com esse apelo ambiental do que o mercado nacional. Apesar de que nós temos um mercado em franco desenvolvimento nesse sentido. Mas a perspectiva é que o mercado externo seja mais ávido por esse produto. E quais os benefícios para o produtor? Bem, o produtor, nós imaginamos que tenha a possibilidade de vender a sua carne por um preço mais alto do que aquele que não faz o uso de um sistema bem manejado ou um sistema que nós estamos indicando como sendo o silvopastoril ou o agro-silvopastoril. Isso não exclui a utilização de outros conceitos, de outras marcas que já existem e que vão, obviamente, procurar o seu nicho ou o seu mercado específico. Então, é uma marca que absolutamente não é excludente. Agora, obviamente, o foco dela é um foco forte do ponto de vista ambiental e associado a essa problemática, digamos assim, de gás de efeito estufa na agropecuária. Qual a diferença desses sistemas que você mencionou agora com os sistemas tradicionais de produção? Bem, esses sistemas que envolvem mais de um componente, nesse caso, pode envolver a lavoura, pode, obrigatoriamente envolvendo o componente florestal e a pecuária, nós chamamos de sistemas em integração. Então, são sistemas mais diversificados e do ponto de vista de eficiência de uso dos recursos, tanto insumos quanto os recursos naturais, são sistemas mais eficientes nesse sentido. Os tradicionais, não que eles não sejam eficientes, mas são sistemas que nós chamamos de monocultivo. Então, é a pastagem, no caso, a gramínea ou a gramínea com, pode até ser com uma leguminosa, mas não tem um outro componente associado. Não tem uma lavoura entrando na integração ou em algum processo de rotação e não tem a árvore. Então, é essa a diferença desses sistemas para os sistemas tradicionais. E eles podem ser adotados em todas as regiões do Brasil? Podem, guardando as especificidades de cada região. Então, no norte e no sul, há uma diferença nos tipos de forrageiras que podem ser utilizadas, nas próprias espécies de arbóreas que podem ser utilizadas. Então, guardando essas especificidades, é possível realizar, então, esses sistemas em qualquer parte do Brasil. Roberto, e quem que vai fazer essa certificação? É a própria Embrapa? Não, não. Como eu havia dito, a Embrapa vai desenvolver o protocolo de maneira que seja possível uma certificação. Isso daí está fora do escopo da Embrapa. Obviamente, existem várias certificadoras que, inclusive, têm até nos procurado, já nos procurado. Então, essa iniciativa vai fazer parte desse outro elo da cadeia da carne. E vai depender também do interesse, da dinâmica, da aceitação também desse conceito. De modo que a Embrapa vai entregar à sociedade brasileira um protocolo a partir do qual seja possível uma certificação. E você acha que esse selo, essa marca, de alguma forma, vai impulsionar mais os produtores a estarem adotando esse tipo de sistema de produção? Bem, a perspectiva é essa. Porque, no âmbito dos sistemas integrados, aqueles que têm o componente florestal são os de mais difícil adoção. Mesmo porque o pecuarista não tem habilidade ali para trabalhar com esse componente. Então, nesse sentido, essa proposta dessa marca Conceito tenta valorizar um pouco mais esses sistemas que são exatamente aqueles menos adotados até o momento. E com relação à adoção dessas novas tecnologias, nós estamos num ponto em que a não adoção de tecnologias, não essa específica, mas qualquer das tecnologias de melhor eficiência de uso dos sistemas pecuários, é um ponto que não tem volta. Então, aqueles sistemas extensivos com pouco uso de tecnologia, a tendência é que esses sistemas sejam bem diminuídos e que sejam substituídos por sistemas que envolvam uma maior intensificação do uso dos recursos. Então, depois de elaborado todo esse protocolo, a partir daí que a certificação vai começar, de fato, a acontecer? Na verdade, já existem tratativas com certificadoras, já há um interesse. Então, a gente já está sentindo essa demanda. Agora, como isso vai ocorrer, eu acho que ainda a gente está no começo ainda. Então, nós temos pelo menos um ano de validação do protocolo e eu acho que nesse período, certamente, as coisas vão ocorrer concomitantemente. A validação do protocolo, os estudos de modelos de negócios, dentre eles a certificação, não necessariamente a certificação. Há estudos de interesse do consumidor a respeito, o consumidor interno brasileiro, a respeito de comprar uma carne com esse selo. E, do ponto de vista do mercado externo, eu diria que seria mais fácil atingir ao mercado externo, que já tem um conceito mais bem formado a respeito dessas situações, do ponto de vista ambiental, relativa a gases de efeito estufa em ambientes pecuários. Esse tipo de iniciativa, então, ele já existe em outros países ou foi algo que começou aqui no Brasil? Bem, essa iniciativa da marca, conceito, seria a nossa aqui, iniciativas pioneiras. Em função de estarmos indicando sistemas em que se planta árvore para mitigar gases de efeito estufa. O que é comum é fazer uma abordagem do ponto de vista de se considerar a vegetação nativa associada a sistemas pecuários, ou mesmo situações de plantio de árvores em monocultivo para mitigar a parte da pastagem sem árvores. Coisas desse tipo já existem. Então, nesse sentido, esse é um caráter inovador da marca conceito. E nos outros países, assim, o plantio de árvores, o que acontece? A taxa de crescimento das árvores é muito lenta. Então, o retorno, digamos assim, para o sistema é muito a longo prazo. Então, por isso, isso não é muito realizado. Não que não exista, existe muito antes do que a gente fazia aqui. Mas no contexto do que nós estamos trabalhando, isso sim é uma condição inovadora da marca conceito. E as peculiaridades do Brasil, de ser um país muito diverso, de uma grande biodiversidade, ajuda também na divulgação, na implantação desse conceito? No caso, eu entendo que essa diversidade, nós podemos trabalhar com o componente florestal, com outras espécies, que não somente o eucalipto, como eu comentei, que é o mais utilizado. Então, nesse sentido, há uma perspectiva de utilização de outras espécies, adaptadas às condições regionais. Então, nesse sentido, sim. E dando uma maior visibilidade da marca conceito no Brasil. Os dados básicos para o desenvolvimento da marca foram retirados dos estudos envolvendo o bioma cerrado. E como eu disse, agora, na validação, nesse processo de validação, nós vamos envolver outros biomas. No caso, o bioma Mata Atlântica e também o bioma Amazônia. E a partir de um ano, nós teremos, então, esse protocolo validado. Mas, então, para finalizarmos, quanto é que se espera, não sei se vocês já têm isso mensurado, contribuir para atingir a meta do Brasil nessa questão da redução da emissão de gases de efeito estufa? Bem, isso daí também é um ponto bem interessante dessa marca conceito, no sentido de fazer com que o país cumpra as ações que foram propostas em 2009 em Copenhague e agora, em 2015, em Paris, o governo brasileiro não só ratificou as mitigações no ambiente agropecuário, como ampliou os percentuais de mitigação. Então, essa marca conceito vem exatamente no sentido de fortalecer esses sistemas, que, no caso, são dois modelos de sistemas a serem utilizados para mitigação. E nós esperamos, então, que ele venha, que essa marca conceito venha elevar o número de sistemas adotados pelo Brasil, que, por enquanto, como eu disse, ainda são números não tão grandes como a gente gostaria. Ok, Roberto. Então, muito obrigada pela entrevista e sucesso no trabalho e divulgação da marca conceito Carne Carbono Neutro. Eu que agradeço. Obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Imprapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina.